Tudo, foi feito muito amor em casa, hein? Deus abençoe a cada um, amém? A Angelina, a moça, a mensagem de todo mundo, tá? Eu li todas o que ela descobriu, tá, gente? Graças a Deus. Você sabe quem é ela? É, a velhinha. Tia, a mensagem de todo mundo. Você tá lá atrás. Graças a Deus, irmão. Amém. Vamos orar, vamos abençoar a Angelina, né? Nesse primeiro ano, que seja o primeiro de muitos, né? Na presença do Senhor, que seja a graça, né? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós se louvamos nessa idade. Redizemos o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, Angelina, por esse presente na vida do pastor Tiago e Alvando. Nós te bendizemos, reconhecemos, ó Pai, que isso é herança do Senhor sobre a vida deles. Deus é linda, crescendo a graça, no conhecimento, na saúde, na paz, na unção. E assim nós oramos, certo da vitória do Senhor, pra que ela continue, Pai, vivendo e desfrutando da graça do Senhor em tudo que ela fizer. Assim como a igreja, Pai, nós abençoamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito, do Senhor de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.